Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Vanzan e já vou pedir pra tu se inscrever no meu canal e deixar aquele like maroto que me ajuda pra caramba, pô. Eu venho aqui trazer um conteúdo maneiro, de qualidade, pra ajudar vocês. Aí vocês me ajudam como? Se inscrevendo e dando aquele like. Muito obrigado, valeu, valeu. Hoje eu vou falar pra vocês dessa criança aqui, ó, pneu Michelin para motos. Será que vale a pena? Será que é bom? Quanto que dura? Roda a vinheta! Pneu Michelin para motos, o melhor pneu que eu já usei na minha vida. Ah, ele é o que durou mais? Não é. Ah, ele é o mais barato? Não é. Mas é o melhor, em termos de qualidade e segurança, beleza? Ele não é o que dura mais, porém ele é muito seguro, é um pneu extraordinário. Porém é muito caro também. Vou começar contando uma história pra vocês. Eu tava andando de moto, né? Pô, era madrugadão, um tempo seco, aquele friozinho gostoso, que o pneu tá quente, o chão tá frio. Então dá uma aderência maneira e tal, pá. Aquela ansiedade querendo chegar logo e tal. E veio uma vozinha falando no meu ouvido assim, ó. E eu acelerei. Pô, comecei a acelerar, a deitar bastante nas curvas que eu gosto, pá, não sei o que lá, pá. Eles estavam fazendo obra e eles estavam repintando as faixas e tal e colocando aqueles bigurrilhozinhos amarelos, sabe aqueles quadradinhos que ficam entre uma faixa e outra? Ali, na rua. E eu não sabia. Pô, nessa que eu abri a curva, que eu deitei grampiano assim, ó, cortando as duas faixas pra fechar a curva e depois terminar ela abrindo. Pô, eu passei com a roda da frente em cima de um bigurrilhozinho daquele. Nisso que eu passei com o bigurrilho, né? A suspensão trabalhou e a roda saiu do chão. Quando a roda saiu do chão, eu perdi a frente. Pô, filho, quando eu perdi a frente, eu já tinha decretado. Perdi, já era. Lona. Já tinha entregado pra Deus. Segura na mão de Deus. Já sabia que eu tinha lona. Era chão na certa. A frente escorregou. Nisso que a frente escorregou, que eu já era. Perdi. O pneu tracionou de novo, deu aquela sacudida assim e nós metemos o pé. Eu e a moto. Metemos o pé e tipo assim, cara, a partir daquele dia eu tive a convicção. Melhor pneu, sem sombra de dúvidas. Porque é o seguinte, eu rodo com esse pneu, eu rodei, eu comprei um par e botei um na frente e um atrás. E eu tinha uma aderência extraordinária. Então tu tá acostumado, quando a moto dá uma saída e tal, quando tu exagera deitando na curva, tu sente. Então a impressão que eu tive foi, perdi lona, chão e o pneu me surpreendeu, aderiu de novo, estabilizou. E pô, tu sabe, se tu anda de moto, tu sabe. Quando tu perde a frente, já era. Já era. Não tem o que fazer. Eu vi uma comparação entre o Pirelli e o Michelin e eles colocaram os dois pneus na moto e a 100 km por hora na chuva. O Michelin freia 5.5 metros a menos do que o Pirelli. Ou seja, pô, 5.5 metros é metro pra caraca, filho. Tu evita só calhar uma porrada na traseira de um carro, com certeza. Então ele é um pneu extremamente seguro, extremamente aderente, bom para frenagem e bom nas curvas. Chegamos à conclusão que ele é realmente um pneu muito bom. E por que o pneu é tão caro assim? Porque ele é um pneu desenvolvido pra ter extrema segurança. É um pneu que tem uma segurança extraordinária. Então ele tem uma borracha com uma qualidade melhor, uma borracha mais macia pra ser mais aderente. Isso faz com que o pneu fique em uma produção bem mais cara. Então por isso que ele é tão mais caro assim. Aí a pergunta, temos a necessidade de um pneu tão caro assim, pela segurança? Vale a pena? Vai da tua tocada. Se tu é um cara que gosta de acelerar, tá sempre em alta velocidade, gosta de pegar uma estrada, cara, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Vale. Agora se tu tem um cara, pega tua moto 6 horas da manhã, vai pro trabalho e volta, anda ali dentro do limite da via, não faz ultrapassagem, não corta, não acelera, um outro pneu aí bem mais barato vai fazer o serviço pra tu, sem sombra de dúvida. Então esse é um pneu pra alto desempenho, é um pneu de performance e é segurança. Mas se tu não precisa disso, não tem a necessidade de tu botar um pneu tão caro na tua moto. E quanto dura um pneuzinho da Michelin? Não existe uma conta exata para ser feita. A resposta é depende, beleza? Por que depende? Porque depende do teu uso. Igual eu falei, se tu é um cara que acelera muito, o desgaste do pneu vai ser mais rápido. Se tu é um cara que nem anda de moto direito, o desgaste do pneu vai ser infinitamente menor do que uma pessoa que anda de moto igual eu ando. O traseiro na minha moto, vou colocar que ele durou uns 13 mil quilômetros mais ou menos. Levando em consideração aquela marquinha do Detran, que é um pneu que pro Detran já tá ruim. Porém, eu rodei muito mais com ele, enquanto ele não botou a lana pra fora, eu não toquei o pneu. Rodei até chegar literalmente no arame. Então na minha moto, ele rodou aí uns 20 mil, porque eu fui deixando. Na marquinha, pros 13 mil, ele já tava ali na marquinha, se eu tivesse que fazer uma vistoria do Detran, já ia condenar ele. Entretanto, se tu é um cara que vai pro trabalho a 40 por hora, dentro do limite da via, não faz frenada brusca, não empina. Se tu for usar o vida útil do pneu inteira, que é quando ele tá ruim, 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 que é o que o brasileiro gosta de fazer, vou botar que ele roda uns 28 mil. Nessa tocada, mais leve, né? O dianteiro da minha moto, não tem como eu dizer exatamente quanto que ele durou, porque eu rodei um tempo sem painel. Mas só que eu coloquei os dois Michelin junto, acabou o traseiro, eu botei um Pirelli, acabou o Pirelli traseiro, eu botei outro Pirelli. Esse Pirelli aqui já tá acabando e agora que eu vou trocar o dianteiro. Ele durou 3 pneus, sendo que o da Pirelli dura mais que o Michelin. Se o Michelin rodou comigo uns 15 a 18 mil, mais ou menos aí, na verdade, rodou 18, né? Mas vamos botar mais ou menos aí, por conta dessa variação que eu falei da marquinha do Detran lá. Pode botar aí que o dianteiro rodou fácil, fácil, 50 mil aí, de 50 a 60 mil. O dianteiro na minha moto, com a minha tocada mais rapidinha, entendeu? Se tu é um cara que vai devagarzinho, pô, pra botar esquece, tu vai trocar de pneu nunca mais. No custo-benefício, ele não sai com uma nota muito alta, porque ele é um pneu muito caro. Mas se tu tem dinheiro pra botar ele, tu tá adquirindo um produto de excelência, excelência, excelência. Então vamos pra análise aqui, né? Pro resumão. Resumão. Seguinte, se tu é um cara que anda devagar, vai pro serviço e volta, pega estrada poucas vezes, cara, não precisa botar o Michelin. Pode botar um Pirelli aí, pode botar o Magion, que vai fazer o serviço. Sem problemas. Agora, se tu tem um cara que gosta de pegar estrada, estrada não tem jeito, pô. Estrada tu vai andar 110, se for uma CDzinha. Se for um atuista, tu vai botar 140, uma 300, uma XRS, 130. Entendeu? Não tem jeito. Então tu vai rodar em alta velocidade. Então se tu é um cara que pega uma estrada, vai de Michelin, com certeza. Se tu não pega uma estrada, anda devagar, não tem necessidade. O Magion, que é um pneu muito mais barato, Magion, se eu não me engano, tá metade preso de um Pirelli. Vai fazer o serviço de boa, vai ser um puta de um pneu pra tu. Então tu vai botar na balança e vai ver como tu anda na moto. Às vezes tu já precisou dar uma frenada brusca aí, por tá uma fechada, tu tava um pouquinho mais rápido e tal. Bota isso na balança e calcula. Se tu quer um pneu de extrema segurança e aderência, se tu precisa de um pneu desse. Ou se o Magion, que é um pneu mais duro, que dura mais e muito mais barato, vai fazer o serviço. E tu decide. Eu te apresentei os fatos e te dei aqui minha linha de raciocínio e minha linha de pensamento. Porque às vezes tu gasta um absurdo num pneu, um absurdo num capacete, sem a necessidade. Mas se tu tem dinheiro, tá sobrando e tu quer gastar, mete bronca, filho. Mete Michelin, que é sucesso. E é isso aí galera, esse foi mais um vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Vou pedir de novo pra se inscrever e deixar aquele like que me ajuda muito, 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 muito. Pô, quebra essa árvore pra nós. Pô, não te custa nada, cara. É, rolou pra cima, ó. Curtiu, se inscreveu. Me ajuda muito, 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 muito. Tu não tem ideia de quanto me ajuda. Então vai lá e quebra essa árvore pra nós. Se tu ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se eu esqueci de dar alguma informação, escreve aqui nos comentários pra eu estar podendo fazer outro vídeo. E se tu tiver dúvida e quiser falar diretamente comigo, vai lá no Instagram, arroba Biel Vanzan e manda um direct lá. Que eu tô aqui pra tirar suas dúvidas tudo, meu brother. Valeu, tamo junto.